. Essa foi a cena do salão de beleza. Agora, vocês já imaginaram como é a vida de uma lata d'água? Já pararam pra pensar? Não? . . . Eu tava corrando a cama A cama pra meu amor Passou um vento na roseira A cama se encheu de flor Saudade Se me leva Eu vou . 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 A lata d'água Chega no interior Embalando um carosene Vé? . 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 Vai mudando de formato, vai mudando de formato, vai mudando de formato. Agruras da Lata d'água. É a própria Lata d'água falando de sua vida. Eita! Só a grande dela? Aham. E eu que fui enjeitada.